A gente somos Super Saiyajin, Goku! Galera, nós estamos atrás das esferas do dragão pra fazer os nossos sete pedidos. Isso! Olha aqui, ó. Saiyajin nível 2. Isso mesmo. Ó, você tá no Saiyajin nível 2, cara. Pai, quer dizer, isso daqui não é o Saiyajin nível 2. É o 2 mesmo. Dá um burro na parede. Eu fiquei com muita raiva porque a galerinha do canal não deu o like. Olha, Saiyajin nível 3. Cadê? Olha aqui. Gente, quem não deixar o like, olha o que eu vou fazer. Vai levar um Dami é Dami é High. Que Dama! Vai levar, Jaij, olha. Olha quem que Dama. Nossa, meu Deus, tá ela tão gigante igual quando ele detonou o... Ele detonou o Majin Buu? Aham. Vamos à procura dos vilões. Aí, entra de você, mano. Ai, que susto. Ah, não, esse daqui é amigo. Aliado, aliado. Vamos lá, vamos caçar uma batalha. Eu lembro que o Majin Buu tá aqui. Mas eu vou batalhar com o outro porque o Majin Buu não leva nenhum dano. O Majin Buu, ele faz todo mundo virar chocolate. Verdade. O planeta está dominado pelos vilões. Olha ali. Ó, tem o céu, o Frieza. Aquele lei eu não sei, deixa eu ver. Deixa eu ver o que ele quer. Esse daqui eu não conheço. Ai! Eu esqueci que ele é vilão. Eu já vi dele, cara, só não tô lembrado. Ele caiu uma bola na cabeça igual o Frieza. Ele tá preparando a King Dama. Meu Deus, ele também sabe fazer King Dama. Vamos lá, vamos lá de novo. Faz a sua aí, manda ele lançar nele. Come, come. É King Dama. Ah, é King Dama. É King Dama. Vai, acertei, vai. Boom. 1.200 de dano que eu dei. Aí ele tá lançando em você. Ele dá 2.000 e alguma coisa de dano. Ele tá procurando pra lançar em você. O Zé Graff é tentar desviar e ficar bem longe. Ele tá ali embaixo, não, vovó? Come. 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 Rá! Rá! Puxa! 28. 28 de dano, 200, 222. E... Ah, outra King. Ele só tá King Dama? Eu acho que é porque é maior. Tem outro vilão ali na neve. Ele vai pensar assim. Essa aqui é mais fácil de acertar ele. É hora de descer. Olha o Manjimbu aqui. Cadê o Manjimbu? Deixa eu ver se o Manjimbu é bem parecido com o de desenho. Não, ó. Você vai ver o dano que o Manjim... Ué, cadê o Manjimbu? Tá na hora de transformar todo mundo em chocolate. Ele faz... Ah, é o primeiro Manjimbu. Pai, olha o dano que ele dá. Olha, ele mudou. Olha ali. É o primeiro Manjimbu da história. De dano que ele dá. Cara, você perdeu na hora. Eu só dou 1.200 com o meu... Minha King Dama. Aqui. Ele... Eu achava engraçado dele. Era quando ele fazia força assim na cabeça dele. Tinha uns buraquinhos assim e saía fumaça. E ele ficava com raiva. Ô, pai. Sabe quanto de dano eu dou? 479.234. Viu como eu dou muito? Bastante. Eu acho que pra você ficar mais forte, você tinha que virar o Sayajin nível 4. É, mas eu não sei como faz. Eita, tem alguém batalhando com um vilão aqui. Tem. Daqui eu tô... Olha lá, daqui eu tô vendo a batalha. O meu vilão não só vai virar uma King Dama. Olha que legal. Ai, deve ser uma batalha de... Deve ser um campeonato. Não. Ai, é o Freezer, né? O... Como é que eu não desço? É o céu, não é? Eu te ajudo. É o céu mesmo, não é não? King Dama! Bateu longe. Eu esqueci o nome desse cara. Ele é vilão também, ó. Pô! Eu tô ajudando meu amigo a matar ele. Uh! Vai, vai, vai. A gente consegue. Piu, 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 piu. Daqui a pouco chega o Mandibu. Ela tá doido. Mandibu vai matar todo mundo. Vai acabar. Ele tá acertando seu amigo, Lucas. Freezer! Freezer! Por que você matou o Curiri? É ele, é ele mesmo. Ele tá nervoso. Ele tá nervoso. Fiiiice! Eu tô indo bem aí. Tá acertando bem ele. Ele tá errando tudo. Atara o meu poder! Enche, enche, enche. Saiadinho nível 4. Vai lá. Tá na hora de dar um gatilho e papo nele. Vamos sair pra fora do rio. Homem, homem. Ah! Você acertou. E você? Oh, uma só dele? Hã? Não. É porque ele me deu um monte de dame. Ah, tá. Olha, tem um monte de saadinho aí, ó. O que é isso? Quem é esse saadinho? O que tá fazendo? Esse aí eu não conheço, não. Menina. O que é isso? Não, ela tá batendo o pé. Eu não sei. Eu acho que ela é a esposa do Gohan. Olha. Ah, esqueci, ó. Olha o quê. Ah, tá dando pra correr. Não, é... Teleport... Teleport. Ah, teleport. Sabe que o Gohan, tipo, colocava dois dedos na cabeça. Sabe o que eu gostava também? Eu gostava também de ver a fusão. Ah, tá. Sei. Fusão? Sei, sei. Legal. Ele gostava de fazer curirim. Ah, curirim? Aham. Que aí, o Goku? O Goku e o curirim, eles eram amigos. Antigamente? Só amigos, até hoje no desenho. Até hoje. Eu achava que eles eram só antigamente. Até o... E a batalha tá acontecendo. O que não dá pra entender é que eles quebram a cidade toda com os poderes deles. Verdade. A cidade fica toda acabada. Eu vou tentar ver se eu consigo me transformar num outro só Iajin. Eita. Cadê? Que tudo te cobram. Ih, voltou a ser o Sayajin número 1. Eu quero transformar num Sayajin branco. Que é uma Sayajin muito forte. Uou. Vamos ver qual Sayajin. Voltei. Voltou a ser normal. Eu vou testar a última vez se eu consigo virar o Sayajin com o Sayajin com o cabelo branco. É, não deu. Tá bom, né? Tá bom. Você é de nível 2 ou 3. Não sei qual é isso aí, ó. Eu acho que eu preciso perder muito dano. Vamos lá ver quem é aquela batalha do Lux. Tem que perder muito dano, né? Ah, é o Freeza. Pera, é o Freeza? Eu acho que é. Deixa eu ver de frente. Não, não parece. Não é o Freeza, não? É o Freeza, não. Orrei. Nosso Deus. É muita energia. Olha o poder do cara. Que roubado. Ele é todo de fogo. Ou ele tem no poder do Sayajin. Verdade. Ô, pai, eu vou ver se eu me transformo só quando eu tô com pouca vida, né? Vamos lá, então. Vai que é só isso. Se eu me transformo no Sayajin Blue. Eu vou me ver esses daqui pra bater aqui, os prisioneiros. Me bate aí. Vai lá. Vai. Meu Deus, ele não faz nem cóssegas. Usa a fossa. Só dois de dono? Agora dá um nele pra ver. No! Dois. Olha, pelo menos com uma pessoa normal. Pera aí, aquele é o esfera do dragão? O que? Aquilo ali? Não é não, né? As esferas, será que a gente tem que, tipo, matar os vilões? Será que tem que pegar elas ou as esferas estão espalhadas por aí? Não sei. Vamos tentar achar, vamos. Ó, seria top, gente. O grande Shailong. É verdade. Que raio é aquele que fica pondendo pro celular, hein? Sei lá, vai pra lá, né? Eu nunca vejo o que que tem lá. Ah, não, mas eu subi muito alto, eu morro. Então desce lá, ó, vai lá embaixo, lá, ó. Na base. Qual que base? Aquela ali? É, olha. Mas aquela ali não tem nada. Essa aí é onde que tá saindo essa luz? Ali, em cima. É, pra baixo, ó. Onde que ela tem lá embaixo? Tem não. Tem nada não? É só pedra. Ah, é tipo um farol. É. Beleza. Galera, vamos procurar as esferas do dragão. Opa, e no desenho, eles encontraram a esfera do dragão escondida, eles matavam os vilãs, aí conseguiam. Elas eram achadas escondidas. Ah, então deve estar escondida. Às vezes tinha algumas pessoas que tinha algumas que achou e escondeu, aí eles tinham que batalhar pra conseguir ela de volta. Vou ver por aqui, nessa cidade estragada, que eu acho que é o Goku... Batalha, né? Quer dizer, o... Goku Black. Procurando, não procurando. Você sabe quem é o Goku Black? Ah, não tô lembrado, não. É, tipo, o Vegeta, mas com o cabelo roxo, azul, não sei como. Ai, é o Goku Black. Ai, no! Doi, o quê? Uai, você morreu? Ai, esqueci de me dar uma mais tarde. Ai, as esferas do dragão, Lucas. Vira aí, vamos ver as esferas do dragão. Esferas do dragão? Ai, elas estão desempilhadas aí. Cadê? Ah, não. Ah, elas têm o nível de estrela, Lucas. Ah, tem que comprar. Ah, o que é isso, cara? Uma ingração. E esse daqui? Nenhuma delas. Nossa, muito injusto. Tem que comprar. Galera, esse foi o jogo de Dragon Ball. Isso mesmo. Gente, olha o que o Goku ficou legal. Nós conseguimos fazer uma fusão, né, Lucas? Verdade, uma fusão. Como o meu pai gostava. É, nós não achamos nem o ar esfer do dragão, mas tá bom. É, isso mesmo. Então é isso aí, galera. Tchau pra vocês. E fiquem todos com Deus. Então tchau pra vocês, meus... Bojiganguinhas. Tchau. Tchau, gente.